Então galera, vamos lá, nova trilha heróica do xamã, a segunda trilha liberada aqui no Alfa, que é a Stormbringer, aquele que traz a tempestade, que é muito inspirada nos xamãs terranos que a gente encontra logo no início da expansão, tá? Então o que é essa build heróica, o que são esses talentos heróicos e o mais importante, como é que vai funcionar, tá bom? Antes de qualquer coisa, deixa eu só aproveitar para lembrar para vocês, quem quiser saber como é que vão ser as trilhas heróicas da expansão, tem vídeo aqui no canal, se você estiver na live, vai lá para o canal, mas tem vídeo no canal que eu falo de cada uma das trilhas que foram lançadas até agora, se não tiver ainda é porque não foi lançado ou porque o vídeo não ficou pronto, mas eu vou fazer de todos para vocês, tá? E sempre são, na verdade não são sempre, mas são três trilhas heróicas por classe, a não ser o Demon Hunter, que tem duas, e o... 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 o urso. E o Druida, que tem quatro, tá bom? Então vamos dar uma olhada, essa aqui é a segunda que chega do xamã, a gente já tem aquela dos ancestrais e a terceira é que é a totêmica, não está disponível ainda, beleza galera? Vamos lá, primeira coisa, não tem ainda a descrição dela, tá? Não tem a descrição dela, mas os talentos já estão disponíveis e já estão funcionando. Qual que é o primeiro talento que é o mais importante para quem não vem acompanhando aqui as minhas lives, os meus vídeos? Como é que funciona essa trilha de talentos heróicos? Assim que você chegar no 71, automaticamente vai liberar para você o... a trilha de talentos heróicos, você vai escolher uma das duas para a sua especialização, você ganha automático o primeiro talento e você cada vez passa nível, você vai ganhando um ponto para você colocar. Quando chegar no level máximo, level 80, você vai ter todos os talentos, só que todas as trilhas têm pelo menos dois talentos que você tem que fazer uma escolha, beleza? E as trilhas, elas são simples. A trilha toda, ela está envolta, ela é feita para o talento inicial, que é o talento principal, tá? Qual que é o talento principal aqui do Stormbringer? é tempestade. A cada 40 de arma de maestro que estaca, que você gasta, é... transforma o seu próximo raio numa tempestade. A tempestade dá um dano no seu alvo e dano de natureza a outros inimigos que estejam a oito jardas dele. Então, basicamente, a cada 40 arma de maestro, né, que é o... que é o recurso do xamã, o seu raio se transforma num tempestade. Não é interessante, tá? Próxima. Unlimited Power. Gastar stacks de arma maestro te dão 3% de aceleração por 15 segundos. Estaca. Ganhar um novo stack e não dar um refresh na sua duração. Tá, então o que isso quer dizer que você vai ganhar? É... 3, 3, 3, vai estacando 15 segundos. Na real, você tem que gastar o máximo possível pra você ganhar o máximo de aceleração, aí volta, né? É tipo... é... é um mini burst, né? Você vai ganhando aceleração, aceleração e volta pro zero. Vai ganhando aceleração, aceleração e volta pro zero. Interessante. Isso aqui pode ter aquelas situações de que se tudo procar ao mesmo tempo, você explode o inimigo. Próximo. Tempest. Aumenta a chance crítica... é... dos suas magias da natureza em 10% e o dano crítico em 5%. Passivo, né? Shocking Grasp. Os danos críticos da sua habilidade de natureza diminuem a velocidade de movimento do inimigo em 50% por 3 segundos. PVP. Supercharge. É... raio e o... raio encadeado, né? Chain Lightning, tem 35% de chance de recuperar 3 estaques de arma maestra. Escolha, né? Normalmente, as trilhas têm 3 talentos que você escolhe entre 2, mas aqui no Xamã só tem 2 escolhas, né? Vamos lá. Storm Swell. O seu Tempest agora só acerta 1 alvo e ganha 3 destaques de arma maestra. É, se você for uma luta single target... bom. Quando o seu Tempest atinge mais de 1 alvo, os seus próximos Chain Lightning são Stunt Cash e dão 75% de dano adicional. Interessante. Na verdade, então... na verdade, os dois são pra single target. Um, o seu Tempest é só single target e o outro, você ganha 3 Chain Lightning e Stunt Cash. Eu acho que é mais interessante. Eu vou botar nesse. Não sei se é melhor o DPS. Holy Thunder. Tempest sumona uma fera, um espírito de fera natural até ser cancelado. Legal. Voltaic 3rd. Crash Light, Chain Lightning e Earth Cake. Tem um dano aumentado em 15. Tá? Energia Conduítica. Ganha os efeitos de Light do talento, Lighting Rod. Tempest, Lighting Bolt, Eleanor Autoblass e Chain Lightning fazem com o seu próximo alvo de Lighting Rod por 8 segundos. Então, os Lighting Rods tomam 20% a mais de todo o dano do raio e Chain Lightning. Então, sempre que você... é... na verdade, você marca um alvo e ele vai tomar 20% a mais de dano de você. Porque... dura 8 segundos, mas assim que você mandar o raio de novo, vai voltar nele. Então, basicamente, ele vai tomar 8% a mais de dano sempre de você. Aqui, pra você escolher... é... Natural Protection. Alvos atingidos pelo seu Tempest dão 10% a menos de dano em você por 6 segundos. Surging Currents. Depois que você usar o Tempest, seu próximo Chain Light e Lean Surge é um Stunt Catch e não consome mana. Ficar com esse. E o último aqui, Waken Storm. Storm Strike, Lightning Bolt e Chain Light tem uma chance de acertar o alvo com dano de natureza. A cada 3 vezes que isso ocorrer, o seu próximo Lightning Bolt é... 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 substituído pelo Tempest. O que isso quer dizer? Você vai usar ainda mais o Tempest, né? Cara, vamos ver como é que ficou. Me pareceu interessante aqui essa build, né? Eu não... eu não esqueci nenhuma habilidade. Deixa só pra confirmar aqui meu Spellbook. O novo Spellbook. Tá tudo aqui. Tá, tá tudo aqui. Vamos lá. Eu tô com aperfeiçoamento. Porque essa build é tanto pra aperfeiçoamento como pra... Como pra elemental. Beleza. Escudo. Então, vamos lá. Fazer uma rotação tranquilazinha aqui. É... Aquilo ali foi o Tempest? Aquilo ali foi o Tempest? É... Galera... Eu acho que aquele ali foi o Tempest, ó. Eu acho que quando ele proca aqui, ó. Ah, não. Pera aí. Eu preciso ganhar 40 stacks. Tá. Eu preciso ganhar 40 stacks. Então, eu tenho que... Eu não posso gastar o stack. Pera aí. Agora... Só agora... Agora virou o Tempest. Ah... Ah... Tá, tá. Não tá certo. É que demora um pouquinho pra ele aparecer. Eu tenho que ir jogando. Tá, tá, tá. Tá. Agora eu entendi. Ó, a fera. A fera. Tá vendo? A fera. Apareceu ali. Não é o Feral Spirit que eu... Que eu... Que eu sumona aqui. Que é a minha habilidade. Não é essa aqui, ó. Eu vou usar o Espírito Feral. Esse aqui é o talento que a gente pega, tá bom? Tá, entendi. Eu tava achando que aquele era o Tempest. Na verdade, não. É porque demora bastante pra aparecer. Agora. Agora virou o Tempest. Agora eu gastei. Vamos lá. Tempest. É castado. Cara, o efeito tá meio coisinho. O efeito poderia ser mais... Mais... É... Mais elaborado. Opa, outro Tempest aqui. Saiu um outro. Podia ser uma explosão realmente de eletricidade, né? Mas tudo bem. Tá, então na real ele demora um pouco pra aparecer. É, porque eu tenho que gastar 40 destaques, né? Agora, mais uma vez. Tempest, ó. Castei. Aí tem esse efeito estático que vai pros alvos. Saiu mais um Tempest aqui pra eu usar. Peraí, tá com duas esferas? É... Ah, apareciam duas esferas. Essas esferas não são meus espíritos esferais. Não é o meu talento. É a pera do Tempest. Mais uma vez. Tempest. Castado. Mais um. Opa, saiu mais um. Tá. Beleza. O que que eu achei até agora, é, dessa nova trilha aqui de talentos heróicos, né? O que que eu achei dela? Olha, ela tá interessante. Assim como a maioria das trilhas de talentos até agora, não espere uma grande mudança da maneira como você joga, tá? Não espere, é... Grandes alterações, tá? O que vem acontecendo, na maioria dos casos, é que o jogador, ele até pode ganhar uma nova habilidade, mas o que vai mais mudar são buffs ou debuffs, que ele vai ter que prestar atenção. E é basicamente isso aqui que tá acontecendo a princípio também com essa build. E pareceu interessante. E pareceu legal. Eu gostei mais da outra que tá disponível dos xamãs, que é a Ancestral, que particularmente eu não gostei nada da Ancestral. Ancestral, porque Ancestral é assim, ah, de tempos em tempos, você sumana um Ancestral que vai te ajudar. Só que ele aparece tão pouco, tão pouco, que... E não faz diferença. Ele aparece do seu lado e joga umas magias que você nem consegue interagir com ele. Beleza. Aparece o Ancestral do seu lado, mas você não consegue interagir. Sabe? Você não tem interação, porque ele fica gastando magias aleatórias. Sabe? Então, é meio estranho, é legal um Ancestral te ajudando no combate, porque o xamã tem muito a ver com a questão do Ancestral, mas como você tem zero interação com ele, literalmente, fica um negócio visual só. Essa aqui não, essa aqui você tem uma interação, você tem as suas habilidades. Nada que eu diria, mas que maneiro, preciso jogar com essa build na próxima expansão, mas tá divertida, tá legal, parece que tá interessante, tá bom? Então, essa daqui é a segunda build, a segunda trilha de talentos heróicos do xamã, a Stormbringer, e eu queria muito saber o que vocês acharam dessa build, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se acharam melhor que as outras, se não acharam melhor. De todas as builds que vocês viram até agora, qual que vocês acharam melhor, qual que vocês não gostaram, qual que vocês gostaram, tá? Escreve aí embaixo, que eu quero muito saber a opinião de vocês.